Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Higel. Nessa aula, vamos fazer uma questão da prova do Enem 2023, segunda aplicação. A questão fala o seguinte. Um rolo de papel higiênico tradicional é representado por um cilindro circular reto retirando-se outro cilindro circular reto interior de mesmo eixo de simetria à mesma altura e diâmetro menor conforme figura. Então, o famoso rolo de papel higiênico, todo mundo conhece o rolo. Então, o que ele está dizendo aqui é um cilindro que é tirado dentro do outro. Você tem um cilindro maior e desse cilindro maior você tira um cilindro menor. Aqui, os dois com a mesma altura, só que o raio de um é menor do que o raio do outro. Você tem um raio aqui menorzinho e tem um raio aqui maior. Considere um rolo de papel higiênico com 12 centímetros de diâmetro externo. Então, o diâmetro externo aqui é 12. Então, o raio é 6. E 4 centímetros de diâmetro interno. Então, esse raio aqui interno é 2, né? Esse aqui é 6, esse aqui é 2. E 10 centímetros de altura. Ele quer saber o volume em centímetro cúbico desse rolo. Então, beleza, né? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o volume do maior e vou subtrair o volume do menor. Lembrando, como é que calcula o volume de cilindro? O volume de cilindro é a área da base, que é a área de um círculo, πr² vezes altura. A área da base vezes altura. Na verdade, essa fórmula, área da base vezes altura, vale para prisma, paralepípedo, cubo, cilindro. Todas essas quatro figuras aí. Prisma, paralepípedo, cubo e cilindro. Vai valer a área da base vezes altura. Beleza. Então, quem é o volume do rolo? Vai ser o volume do maior menos o volume do menor. O volume do maior vai ser o quê? É π vezes o raio do maior, que é 6, ao quadrado, vezes a altura, que é 10. menos o volume do menor, π, vezes o raio do menor, que é 2, ao quadrado, vezes a altura, que também é 10. Então, isso aqui vai dar o quê? 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 10, 360π, menos 2², 4, 4 vezes 10, 40π. Então, 360π menos 40π vai dar 320π centímetros cúbicos, que é volume. Pronto. O volume do rolo é 320π centímetros cúbicos. portanto, o gabarito vai ser a letra C de cuscuz. Beleza? Gostou dessa resolução? Compartilhe aí com quem está com dificuldade. Aproveita, segue o nosso canal no YouTube, Explica É Oficial. Segue, ativa o sininho, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha nossos vídeos, para que a gente possa cada vez mais crescer e cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Obrigado pela atenção. Bons estudos. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri